Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma ferramenta que nos protege contra-ataque por hackers. Essa ferramenta se encontra no painel de controle, ela se chama Firewall. Vamos abrir o painel de controle aqui para a gente estar encontrando essa ferramenta e está fazendo essa configuração. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que nos protege contra-ataque por hackers, é o Firewall. Nós vamos abrir essa ferramenta e ela vai nos ajudar muito contra-ataque o hacker. Então, vamos ampliar um pouco mais. Ajude a proteger o PC com Firewall do Windows. O Firewall do Windows ajuda a me impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao PC através da internet ou de uma rede. Então pessoal, o meu Firewall aqui, eu sempre protejo ele contra a proteção máxima. Então, para você proteger, você vem aqui, nessa opção aqui, ativar o desativar Firewall do Windows. Essa opção, ativar o desativar o Firewall do Windows. Nós vamos fazer as configurações. Vamos clicar aqui. A gente está fazendo essas configurações. É um programa muito importante, que nos ajuda na proteção do nosso dia a dia. E hoje a gente utiliza muito a internet, redes, né? A internet, então, é muito importante estar com o Firewall ativado. Aqui ela abriu. Ó, personalizar as configurações para cada tipo de rede. Você pode modificar as configurações do Firewall para cada tipo de rede usada. Aqui, essa opção aqui, é ativar o Firewall do Windows. Então, você tem que marcar ela. Se ela estiver desmarcada, você nunca pode deixar ela apagada. Você tem que sempre estar com ela ativada, né? Para você estar protegido contra ataca por hackers. Então, você marcou ela. Você marcou ela. Então, você está com o seu Firewall ativado. Aí, tem outra opção aqui. Bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. Eu sempre, se ela estiver desmarcada, assim, eu sempre marco ela, né? Porque eu gosto de proteção total. Tem essa outra aqui, ó. Avisar-me quando o Firewall do Windows bloquear um aplicativo. Se ela estiver desativada, você pode ativá-la também. Eu sempre costumo colocar proteção total. Tem essa opção aqui. Desativar o Firewall do Windows? Não é recomendado. Você nunca pode marcar essa opção aqui. Se você marcar essa opção aqui, você vai estar dando acesso para a hackers invadir o seu computador. Essas aqui são as configurações para redes privadas. Se você conhece a sua rede, se você tem uma rede aí, então, é bom você não marcar essa opção aqui. É. É bom você não marcar essa opção aqui. Porque você vai fazer transferência de arquivo do seu computador, né? Se você tiver a long-house e tal, tá bom? Então, você não marcar essa opção aqui, não. Mas, se você tem apenas um computador, na sua casa e tal, e cada computador você não tem uma rede, então, você pode marcar essa opção também. Isso vai te ajudar bastante. Tem muita gente, muito inteligente aí, que pode acessar a sua rede. Então, essa é a rede privada. Agora, vamos para redes públicas. Isso aqui é concernente à internet, né? Então, a gente fala de redes. Então, aqui tem essa opção aqui. Ativar o firewall do Windows, né? Para redes públicas. Tem que marcar essa opção também. Quando ela está azulzinha assim, ou pretinha, tanto faz. Estamos com um bolinho no meio aí, o sinal está ativado. Você tem que ativar para redes públicas, né? Você não conhece a rede. Essa opção aqui, você tem que marcar ela também. Bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. Sim. Se ela estiver desmarcada assim, você vem e marca ela. Viu? Se ela estiver desmarcada assim, então, você clica e marca ela. Pode deixar desmarcada na rede pública, de jeito nenhum. Tem essa outra opção aqui. Avisar-me quando o firewall do Windows bloquear um aplicativo novo? Sim. O que acontece? Se você tiver com essa opção marcado, mesmo que um aplicativo tentar invadir o seu computador, acessar as suas informações através do firewall ou através da internet, ele vai ser bloqueado pelo firewall e também vai te avisar. Vai te passar uma mensagem. Então, se ela estiver marcada assim, você marca. É muito bom. Tem essa opção aqui. Desativar o firewall do Windows, não recomendar. Você não marca essa opção. Jamais. Essa opção aqui, jamais. Então, pessoal, você tem que estar tanto com as redes privadas, quanto com as redes públicas. com o seu firewall, que é essa bandeirinha verde, essa bandeira verde. E nessa bolinha, você deve marcar. Tanto nas redes privadas, quanto nas redes públicas. Onde tiver essa bandeirinha verde, que tiver escrito ativar o firewall do Windows, então você marca essa bolinha e essas quadradinho aonde eu expliquei. Tanto de cima, quanto de baixo. E nunca marca a bolinha onde está a bandeira vermelha. Está dizendo ativar o firewall do Windows. Não é recomendado. Aí você vai estar dando acesso para hackers invadir seu computador. Vamos voltar aqui. Aqui a respeito do firewall, basicamente é isso. Tem outras opções aqui, mas essas opções geralmente são as mesmas coisas, são as opções complexas. Já vem tudo configurado corretamente. Permite um aplicativo ou recurso através do firewall do Windows. Após você fazer isso que nós acabamos de fazer, bloquear todas as entradas, então você não precisa permitir. Mesmo que estiver permitido, ele vai estar bloqueado. Alterar as configurações, isso aqui são configurações avançadas, tem necessidade de você mexer. Então ativar o firewall do Windows, ou o que nós fizemos, nós ativamos. E configurações avançadas também são as configurações que já vem determinadas pela Microsoft, já vai configurar corretamente. Você não tem necessidade de fazer nada aqui, senão você vai fazer uma bagunça completa. e no mais, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. E você fazendo isso aí, você vai estar protegido, né? Contra-ataque por vírus e por hackers, principalmente por hackers. E você estando com o seu sistema de proteção todo configurado, então você vai poder navegar com segurança, com modidade na internet. espero que tenham gostado. Dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal e até a próxima.